Música Galera, é o seguinte, ó É o ponto, no ponto final Tem um amigo meu que trampa e tal No bagulho do busão e tipo Eu pego o busão com ele E vocês vão conhecer ele Enfim, já volto Fala galera, beleza? É um pilantra, mano Eles tão fazendo uma obra aqui, né Com um cidadão chamado Adilson Explica o que aconteceu com a estrada da cama Não, porque tem criança, né Tem uns crianças assistindo assim Exatamente, olha o cofre dele ali, galera Olha Seu cofre tá parecendo até pra Portugal, borracha Não tá ligado Mas enfim, galera Olha a situação precária Do cidadão ali Que está organizando as coisas dele Ai cara, quase caiu minha câmera Fala que você não quer que eu grave, mano Pra ele ficar burando aí, velho Pô, tá atirando, hein, Adilson Você está atirando Ai, vai cair Ai, caiu Ai cara, bruto, gente Olha que brutalidade que ele tem, gente Que coisa, mano Galera, é o seguinte, ó Olha o meu novo look aqui Divano, velho Divano Divano Vou falar quem que é o gay aqui, seu otário Até em março Tem novidade aí, né, Adilson? Positivo e operante É isso aí, mano Em março tem novidades aí e... Ah, não te contei, mano Aquela pessoa lá que eu tô trocando ideia lá Ela falou que vai dar um toque feminino em casa lá, velho A what? Pelo menos no meu quarto Ah, tá Não, um toque feminino não é, mano É bom a gente ter um toque feminino em casa Não, não tem problema Você sabe que isso da minha parte não vai faltar, né Tem um monte pra ir em casa Galera, vocês não tem ideia que esse cara é, mano O cara tá com 19 contatos 19 é uma porra Então quanto? Quanto que é, então? São 8 8? Que mentira Hoje eu já tava contando que era 11 Porra, mano Assim você me foda Se a menina ver esse vídeo Eu tô fodido Você acaba comigo Se você é uma das 12 dessas Se manifeste Se você conhece esse mau elemento Exatamente É isso que ele tá querendo dizer Denuncie para 0800 777 Adilson É nóis Enfim, galera O cara é o rei do gado, velho Se você tá procurando boi É... Vaca Essa espada é minha Enfim Se você estiver procurando alguma coisa assim E eu não estiver mais vivo Contate a Dilson Beleza? É... Gente, eu sou um bom amigo Eu sei esconder um corpo Mas se me trollar Eu sei esconder um corpo Boa ideia pro vídeo Vamos brincar de PixCon de eternamente, galera Enfim Enfim É... O cara Ele tem... Parece prefeito da cidade Ele conhece todo mundo, gente Mas... Eu sou cobrador de ônibus, pô Quer falar o CPF? Aonde você mora? Não, eu quero saber Se alguém tiver solteiro Tiver interessado Contate ele que eu respondo Não, galera Não façam isso, por favor O cara já... Você tá acabando com a minha moral, pô Não, mano Não estou acabando com a minha moral Galera Como eu tava falando pra vocês, mano O cara é o mau rei do gado Por quê, mano? O cara tem... Por ele, né? Por ele Tem quantos, velho? Oito Oito Pelas minhas contas, tem doze Mas, enfim O cara tem oito pessoas de contato, mano E larga essa espada aí, velho Cara, eu vou encerrar o vídeo por aqui Porque, né? Deu quase seis minutos Deu um vídeo praticamente só de uma parte É, seis minutos, porra Enfim Se você gostou desse vídeo Não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral Que isso daí ajuda bastante Eu tô com medo de algo cair na minha cabeça aqui Mas tudo bem Porque meu amigo ali é meio traíro, sabe? Doeiro Ele é amigo mesmo Enfim Se você gostar desse vídeo Não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral E se você curtiu esse meu novo look aqui Coloca a hashtag Visual Novo do Léo É... Nos comentários, beleza? Vou ficando por aqui Um grande abraço, valeu Falou E no Iiiiii Fui encerco o verde